7 Animais Com Uma Única Cor No Mundo Número 7 Caranguejo Gigante Azul A gigante do caranguejo azul é uma espécie de terra gecacenida e família de Capod. É um dos maiores caranguejos da sua gama. Como muitos caranguejos possuem cuio de mórficas, o maior cuio pode crescer até cerca de 15 centímetros de comprimento. Os olhos são achatadas e seus talos de cor azul profundo para um cinzento pálido. Os adultos têm uma cor azul acinzentada, enquanto os jovens tendem a ser cor de laranja ou castanho, seu casco chegar a 16 centímetros de diâmetro. Esta espécie pode pesar mais de 500 gramas. Número 6 Crocodilo Laranja Silvia Mitten, uma avó de 70 anos de idade na Flórida, descobriu que parece ser o primeiro crocodilo laranja no mundo. A história diz que ele estava voltando do trabalho quando a etapa irregistrou o crocodilo, então o rapidamente transformaram em turno para tirar uma foto. Depois que você enviar a foto de sua estação de notícias locais, também entrou em contato com um biólogo que acredita que o crocodilo é meio albino, e que ele nunca tinha visto nem ouvido de um. De acordo com Gary Morse, um biólogo especializado, considera que a cor laranja pode ser causada por algum elemento no ambiente. Número 5 Agama Lagarto Estilo Mvanza, Spider-Man O lagarto que você vê na imagem não é manipulado por qualquer ferramenta de design. Sua cor tem chamado a atenção de todo o mundo. A espécie Agama Mvanza Cabeça Chata tem cores vermelhas e azuis que podem ser comparadas com o Spider-Man. O Agama são nativos para o Quênia e podem ser bons animais de estimação, como eles são tame e dóceos e manuseado cuidadosamente e regularmente. Número 4 Golfinho Rosado Os animais são identificados pela cor rosada, encontrada principalmente nos adultos machos, e tem a dieta mais ampla entre os golfinhos, alimentando-se principalmente de peixes, tartarugas e caranguejos. Na época das chuvas os animais se deslocam para as áreas alagadas da floresta, onde há uma maior oferta de alimentos. Pode ser encontrado nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco. Número 3 Elefantes Cor-de-Rosa Estes elefantes rosas foram em um desfile no Jardim Zoológico da Birmania e agora estão causando uma grande agitação. Por que razão é cor-de-rosa? Na verdade, sua pele é de cor castanha avermelhada, mas parece rosa quando molhado. Apesar de sua aparência em comum, elefantes, que são oficialmente conhecido como elefantes brancos, não são espécies distintas de elefantes cinza ou são albinos. Os animais são apreciados nos países onde ela é budista, disse que sua aparência atrai boa sorte e você pode anunciar a mudança política. Número 2 Cavalo de Akaltec Este foi nomeado o mais belo cavalo no mundo e que é o facto de a imagem do carregador com a sua impressionante cubra de ouro tem expandido todos através da internet. E onde tem esta maravilhosa garanha? Bem, primeiro de todos, é um verdadeiro animal. Esta questão de Akaltec, uma corrida de origem turca, é um verdadeiro tesouro e não inválida que lhes chamar cavalo celeste, causando que bela vela incandescente, concedido pelo que sensação maravilhosa, parecem estar refletindo a cor do ouro. Número 1 Galo Preto Prepare-se para ver a L Galo mais raras do que você já viu em toda a sua vida. Esta estranha modelo está completamente preto da cabeça aos pés. Ele é conhecido como Aion Semani e vem da Indonésia, ou Aion Seria Galo e Semani traduz como completamente pretas. Cada cópia custa entre 2 mil dólares e 2 mil e 500 dólares. O galo não só é preto no exterior e os seus corpos também tem esta cor. É dito que o seu sangue é também preto, mas isso não é verdade, no entanto é muito escuro. É dito que o seu sangue é o seu sangue é o seu sangue.